Fala moçada do Youtube, tudo bem com vocês? Estamos aqui de novo, estou aqui de novo mais Zoinho Estamos juntos A gente... Eu vim aqui hoje, aqui atrás de Zoinho Que é para... Né Zoinho? Eu vim aqui atrás de tu hoje Não, atrás de eu não Não, aqui na tua casa Porque... Igor viajou, deixou o QT aí para você cuidar e botou eu como vigia Mas eu estou cuidando Eu vou olhar na estante, eu não sei ainda não Eu vou lá e misturar na estante Pode vigiar e falar com ele Se tem água, se tem ração Porque o homem né, o homem... Mas eu estou cuidando como merece cuidar Já me passou um ódio essa semana E vai lá porra, para tu misturar meu cavalo Mas antes pegue dois cafezinhos ali para nós Senão não vai ficar prosando com nós Vamos amoiar as palavras Um cafezinho é coisa fácil Boa né? É Hoje eu vou acabar com a vida dele, viu meu povo Hoje nós vai trolar ele Eu vou botar um negócio debaixo do chapéu Ele vai se acabar todinho na merda do cavalo Fica quieto, viu? Fica... É hoje que eu pego ele, que ele é metido a sabido Ele é metido a... Né? Hoje ele se atrapalha Viu? Daqui a pouquinho Café demorado do relâmpago Oh, chegou, chegou, chegou É só isso o cafezinho? Cafezinho... Oh... Show de bola É isso aí Gente, o cafezinho de Dona Nenga aqui Que é a esposa dele, que é a mãe do meu parceiro Está ali, olha lá Cafezinho bom de primeira qualidade Está bom ou está ruim? Bom de primeira qualidade É... Você é duido? Aqui não vai sair nada ruim não ia? Não pode dizer que a vez está bom... E os rangos? E os rangos que ela faz? Pouco bom? Ah... E vamos fazer mais Fem deus É isso aí Zóinho? Marra descer lá no... No curralho? Você tem alguma piada hoje não? Rapaz É isso Veja aí Que eu vou ter que visturiar o cavalo do ônibus lá Hum... Para ver se está tudo ok lá, né? Se botou água, se botou ração É... E aí... De repente chega lá e está faltando coisa Eu vou ter que mandar o áudio para Igor, né? Para dizer que está ruim Que a coisa... É, mas não, mas está bem cuidado e... Está tudo sob controle Tudo certo O Zóinho, tu sabe o que é litoral? Não sabe litoral assim? Praia, esses negócios... Sei, entendo Entendo Eu vou lhe fazer uma pergunta aqui Ver se vocês entendem mesmo, se vocês sabem É... Eu fui para a praia fazer umas viajadas Umas coisas E eu fiquei lá... Eu fiquei lá um mês Na vida da praia Lugar bom demais Praia, né? Nunca fui numa praia É... Aí como eu fiquei um mês lá Eu fiquei quantos dias litorando lá? Oxê Não, não é litoral, pô O nome é litoral Não Não, essa aí não Mas, rapaz, tudo é piada, viu? Essa aí não passa, não Infelizmente eu vou lhe avisar Que eu faço outro tipo de pergunta Essa aí não Essa aí você sabe, o gajo Que não passa de minha cabeça Mas... Rapaz, tudo é piada, viu? Pô, fazer o quê? Não consegue pegar o reino Tem que procurar uma coisa que tenha sentido Essa aí Mostra o frango Mostra o frango do meu terreiro Mostra ele Eu não posso lhe responder Aqui é natureza Aqui é coisa boa Foi, papai Ei, vamo mexer aí Ei, ué Bora, vamo lá Vamo ver o... Você quer ver o que ter, né? Ah, eu também vou Pega, pega, pega Tu vai também? Bota a mulher de chama no lado Vai lá, vai lá, ué Tô te falando aqui, viu? É o quê, mulher? Tô te esperando aqui, viu? Volta agora, ué Eu vou misturiar aqui como é que tá a coisa Tô voltando, viu? Hum? Vou armar o negócio agora pra ele Vem cá, vem cá, vem cá Hoje ele vai se atrapalhar Hum? No�� Ô, Bico Tá preparado aí, o doce? Pega aí pra cá, nós vamos acertar o parque dele hoje, que ele é metido a sabida, porque ele vai se atrapalhar com nós. Pega, ei, pega mais uma, pega mais uma, pega essa daqui, bota junto aí, uma só tá pouco. Vou botar isso, hein, só bota isso daqui, aí pronto, pronto, vem cá, vem cá, vem cá, rapaz, fica aí, fica aí, viu, fica aí, mas eu dou, vem Eduardo, vem, 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 vou aqui procurar, pra aí. Eu vou botar você pra fazer, eu vou pegar o celular e eu vou botar você pra puxar o chapéu, viu. Vamos aqui, aí você pega o chapéu, bota em cima, bota, não, bota no chão, é, tira a telha, tira a telha, acontece um negócio. E aí você bota o chapéu em cima, que eu vou chamar ele, viu. Vou chamar ele. Osorinho! Cadê tu, rapaz? Vem cá. É, vem, nem sabe. Tu não sabe o que é que eu achei aqui, bicho. O que é, ué? Rapaz, eu não achei aqui um vinho de codorna, eu joguei o boné em cima e tá debaixo. Ah, eu quero, vai criar. Então vem pegar, vem aqui, vem aqui. Não, não tô dizendo que eu lhe dou, tô dizendo que eu achei, né, eu quero que você pegue pra mim. Eu vou criar. Como é? Eu vou pegar pra eu criar pra mim. Tu já tem a outra ali, né, no viveiro? É, já tem outra ali. Ei, agora é assim, tu tem que... Eu vou levantar e tu basta de vez. Se tu não chegar bem de vez, vai embora. É uma codorna grande em cima dos ovos, porra. Vai lá, quando tu arribar, Eduardo, ele pega, viu? Peraí, viu? Vai, Eduardo. Arriba, arriba, arriba. Desgraça. Você é doido, ué, gente. Rapaz, não faz uma brincadeira comigo, não, rapaz. Oxê, rapaz, era só uma... Não pegou, não, a codorna? Eu sou doido, rapaz. Tu não pegou a codorna, não? Não pegou essa codorna, rapaz. E era o quê? Oxê, uma... Eu pensei até que era um sapo, porra. Mas você não é metido a sabido? Não, você é metido a sabido. Oxê, rapaz. Você é metido a sabido que tudo pra você... Tu viu, Bia? Mas você me paga. Não. Você vai me pagar a... Não, mas você só me pegando de piada, é falando de... Não, só lembre que você tá me devendo essa aí. É falando de pitoca, é falando de não sei o quê. Não, uma coisa paga a outra. É, mas vem cá. Peraí, não fique com raiva não que eu vou visturear se o cavalo tá bem cuidado. Eu lhe atendo. Agora uma coisa paga a outra. Bora pra frente. Lembra que você tá me devendo essa, não lembra? Ô, fazer o quê? Tomei um susto da porra. Você já tava me devendo umas três, eu só descontei uma vez. Tomei um susto da porra dessa viagem, velho. Oxê, mas é assim mesmo, porra. Olha, rapaz, que susto. Não era uma cobra, não era nada que matasse. O que é que tem uma bostinha no cavalo? Que susto você me fez, rapaz, agora? Ah, o negócio aqui tá bom. Tem água no coxo. O negócio aqui tá bom. Né, KT, velho? Olha o KT aí. E aí, tu gostou da... Não, dessa não. Oxê, 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 mas rapaz... Só lembra que você me deve essa aí. Depois sai me pagar dobrado. Viu? Vai ser dobrado essa aí. Mas não teve nada demais aí, pô. Não, não teve. Rapaz, é o susto, rapaz. É o susto. Eu pensava, quando eu peguei, eu pensava... Sabe que até uma cobra é um sapo, pô. Se você faz isso com essa brincadeira, rapaz. Pô, que pergode, olha. Não. Oxê. Ainda levou uma pedra, rapaz. Mas tu é... Como é que o cara tem medo desse tanto de uma bostinha de cavalo? Oxê, eu sabia lá o que era, parceiro, dizendo que era uma codorna. Pegou um negócio frio, não foi? Uma codorna, eu vou toda alegre quando eu passei. Mas você, essa... Essa você vai me pagar. Só lembra que você me deve sair, viu? Eu posso aprontar um com você aí também. Mas o pior do que é. Será, bicho. Nossa. Nossa, o cara vai aprontar um homem, mas o pior do que é isso aí. Pô, rapaz. Que negócio, rapaz. O homem pegou o Aido. Não, não é pra garoto. O Aido também é vagabundo. Tem que ver a brincadeira que faz, rapaz. Você é doido, né? Eu ia botar um sapo, viu? Mas me avisaram que você tem muito medo de sapo. Aí eu fiquei com medo de eu perder a amizade. Você não é nem doido. E aí, como eu não quero perder a amizade com você? Jamais eu quero perder a amizade com você, mas... Só lembra que você me deve essa. É? Ó, Zóinho. Oi. É... O cafezinho que nem a gente pegou ali, assim coado assim no coador é mais forte? O quê? O cafezinho assim coado no coador é mais forte? Poxa, você é doido? No coador? Não. Rapaz, tudo desse homem é piada, bicho. Aí não, não faço... Ô, nega, o homem... O homem chegou lá, bafou em cima, debaixo dos chapéus que queriam uma codorna pra criar. Oxa. Quando pegou era a bosta do QT. Ficou bravo. Aí a Valentina que tá, diz que vai... Diz que vai... Que eu vou pagar ele de todo custo. Claro que você vai me pagar. Se você tá... Faz umas brincadeiras, porque nada a ver, velho. Tu é doido, pô. Quando deu... Tu viu, Bia? Tô lá, Júbia? Eu vi o outro arribando. Quando arribou, eu vapo. Quando pensei... Ainda caiu ainda? Eu pensei que era... Oxe, tu é doido, pô. Tu sei que era um sapo. E de... E sair... Escorreguei. Eu ia botar um sapo mesmo. Escorreguei, cair. Mas... Beleza. Valeu, valeu. Essa fica. Mas manda o povo dar like aí. É, minha gente. Mas, infelizmente... Não era pra você se inscrever, não. Mas... Meta o dedo... E pode dar like nessa coisa aí. Tchau, gente. Tchau, tchau.